6 dicas para proteger a pele dos lábios contra o sol Proteger a pele dos lábios contra o sol, é muito importante para evitar queimaduras e possíveis problemas posteriores. Também é essencial prestar cuidados após a exposição ao sol. A camada externa da pele de seus lábios afina portanto, em seu estado natural, os lábios não ficam adequadamente protegidos contra os raios UV. Esta área do rosto quase não tem melanina, o pigmento natural da pele, que pode ajudar a proteger os lábios do sol. Como resultado, eles raramente se bronzeiam, mas podem se queimar facilmente. Você sabia que lamber os lábios pode ser muito prejudicial, uma vez que a saliva atua como uma lente para intensificar a exposição ao sol? E, tendo em vista que os lábios estão no rosto, eles quase nunca são cobertos. Portanto, eles ficam constantemente expostos aos danos causados pelo sol. Danos causados pelo sol à pele dos seus lábios Quando a pele dos seus lábios é queimada pelo sol, danos prolongados podem ocorrer. O colágeno, por exemplo, pode ser alterado. Trata-se da proteína, que dá corpo e elasticidade aos lábios, é, além disso, ajuda a evitar a formação das rugas. Se os lábios estiverem desprotegidos e expostos a muito sol, o colágeno pode mudar. Dessa maneira, os lábios tendem a se enrugar, e linhas finas se formam ao redor da boca. O dano provavelmente ocorre mesmo, quando eles não mostram sinais físicos do efeito do sol. As rugas e o envelhecimento prematuro, não são o único mal que o sol causa. A exposição prolongada e desprotegida, pode levar ao desenvolvimento de queiliate aquitínica, uma condição pré-cancerosa, que às vezes é chamada de lábio de fazendeiro ou lábio de marinheiro. Pessoas com esta condição, muitas vezes se queixam de ressecamento persistente e rachaduras dos lábios. Elas frequentemente exibem outros efeitos da pele danificada pelo sol, como lesões pré-cancerosas e rugas extensas. Estima-se que 3.500 novos casos de câncer de pele, são diagnosticados a cada ano nos lábios. A exposição ao sol, também é um dos gatilhos mais frequentes da herpes labial. Portanto, para pessoas que sofrem dessas feridas, a proteção dos lábios pode reduzir sua aparição. Essa condição requer um cuidado especial. Portanto, proteger os lábios do sol é primordial. Como proteger os lábios do sol? Para o cuidado dos lábios, os dermatologistas recomendam o uso de produtos de proteção solar. É importante proteger os lábios, pelo menos, meia hora antes de sair ao sol. Assim como o protetor solar do corpo, os batons também devem ser aplicados com frequência durante a exposição. Agora, nós contaremos como protegê-los. 1. Use produtos resistentes à água Se você estiver na piscina, ou na praia, certifique-se de que o filtro solar, que você estiver usando para os lábios, seja resistente à água. É importante fornecer proteção mesmo durante banhos de 80 minutos, ou mais. A proteção dos lábios é a mais rápida, que é removida da pele. Por esta razão, você deve aplicá-la quantas vezes for necessário durante a sua estadia na praia, ou na piscina. 2. Use protetor sem paba Você pode querer procurar por um protetor solar que não contenha paba. Algumas pessoas podem desenvolver uma alergia ao usar um produto que a contenha. Uma fotoalergia pode fazer a pele queimar mais facilmente, onde o paba foi aplicado. Junto com isso, também é possível desenvolver uma erupção cutânea. 3. Verifique o fator de proteção solar, que você usará nos seus lábios. Assim como os filtros solares corporais, os batons também contêm um fator específico de proteção solar, a FPS. Para se proteger do sol, opiate por um protetor labial, que tenha um FPS de 15, ou mais. O ideal é que o produto mantenha os lábios suaves com uma hidratação duradoura. Lembre-se de que o ressecamento aumenta o ardor da área. 4. Não use gloss labial como substituto do protetor. Certamente você pensou em aplicar brilho labial em vez de um bálsamo protetor, porque é a primeira coisa que você tem em mãos. Se assim for, você deve saber que não está protegendo seus lábios, mas danificando-os. 4. Batons que são brilhantes, ou contêm um alto brilho com pouca, ou nenhuma cor são prejudiciais para a pele dos seus lábios, pois eles podem direcionar os raios ultravioleta, UV, para a área. Além disso, aqueles sem FPS, podem aumentar suas chances de desenvolver câncer de pele. 5. Exfolie seus lábios. Antes ou depois da exposição ao sol, se os seus lábios ressecarem e começarem a descascar, você deve esfoliá-los. Para isso, use um pouco de açúcar e azeite. Isso eliminará as células mortas acumuladas. É claro, você deve levar em conta que, por ser uma área tão sensível, você não deve esfoliá-la com força para não maltratá-la. Além disso, recomenda-se não fazer o procedimento logo após se expor ao sol, já que os lábios estarão mais sensíveis que o normal. 6. Utilize produtos que selem a umidade, para proteger a pele dos lábios. Procure por um produto para os lábios que tenha uma base de cera de abelha, vaselina ou parafina. Eles são muito macios para os lábios, e ajudarão a melhorar a aparência dos mesmos. Além disso, eles vão selar a umidade, e fazê-la permanecer em seus lábios por mais tempo. Dessa forma, você poderá desfrutar melhor de sua viagem de verão sem se preocupar em aplicar um hidratante com tanta frequência. Dessa forma, você poderá desfrutar melhor de sua viagem de verão sem se preocupar em aplicar um hidratante com tanta frequência. Dessa forma, você poderá desfrutar melhor de sua viagem de verão sem se preocupar em aplicar um hidratante com tanta frequência. Dessa forma, você poderá desfrutar melhor de sua viagem de verão sem se preocupar em aplicar um hidratante com tanta frequência.